As duas equipes procuraram sempre vitória, claro que a gente forçou um pouquinho mais, que estávamos jogando em casa. E em relação ao Ganso, o que o Ganso precisava era a parte física dele melhorar, porque no ano passado ele teve condusões seguidas e não pôde realmente, nunca está pronto para jogar. Ele precisa realmente estar bem fisicamente para desenvolver o que ele gosta, que é armar um time de futebol. E para isso precisa de uma parte física apurada, porque é um setor que o cara tem que se mexer o tempo todo, tem que roubar a bola também, como ele está fazendo, e para isso tem que estar fisicamente bem. Então ele acho que entendeu bem isso, fez a boa pré-temporada, está feliz também fora de campo, acho que isso ajuda muito a pessoa. Voltou para a seleção brasileira, que é o lugar dele, outro dia entrou na seleção brasileira, mudou o jogo da seleção totalmente. Então é isso, ele está fazendo um futebol que todo mundo conheceu. Acontece que ele teve um pouco de azar que ele machucou.